E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos ao início de uma nova série muito maluca aqui no canal Estamos aqui no GTA San Andreas Online, o tal Samp, é a primeira vez que eu tô jogando, eu não sei jogar e a gente vai aprender juntos Eu peguei esse servidor aqui no XZ Tries Gamer, o Dudu, que eu conheci agora nesse evento do Google, eu não fui no evento, mas eu trombei ele com o pessoal do Total Army E enfim, aqui tá o caixa eletrônico, eu tenho 600 dinheiros, eu vou ficar com o meu dinheiro Eu não sei como é que joga, velho, eu sei que eu tenho que ir no tipo, eu vi agora num tutorialzinho e tal, é vida real, tá ligado? O bagulho é muito sério Eu vou procurar, ó, aqui é um radar, beleza, não pode tomar multa, senão a gente perde o carro, é uma loucura essa porra aqui Bom, pessoal, antes de tudo, a gente precisa ir na agência de emprego, tá? Pra gente tentar... deixa eu ver, eu não tenho arma, eu não tenho nada Que loucura, jovens, eu vou ter que aprender a jogar isso aqui, vai ser difícil de começo Eu preciso ir no Detran pra tirar minha habilitação, e caralho Ah, aqui tem umas bikes, será que eu posso começar de bike? Beleza, deixa eu ver como é que eu pedalar mais rápido nessa bodega aqui Não, espaço freia, beleza Tem que ter um botão pra ir mais rápido, né? Opa, é aqui, ó, beleza, apertando W muitas vezes eu vou rapidão no bagulho, tranquilo Ah, vamos procurar então aí os lugares Deixa eu abrir o meu mapa aqui Eu acho que é aqui que eu venho Mano, a gente vai ter que aprender junto essa bodega aqui, eu não sei jogar isso aqui não, jovens E eu preciso achar o local de empregos Por aqui parece que tem uma favela, que ali o Matamata tá liberado e tal O ponto de táxi tá ali, eu acho que eu vou ter que ir fuçando mesmo Vamos fuçando, pessoal, uma hora talvez a gente ache aí alguma coisa interessante Eu preciso achar a agência de emprego pra ver os empregos disponíveis e tal Juntar uma grana, tirar a habilitação, né? O jogo é mó complexo, mano, é mó difícil Tá, aqui é o hospital, pelo jeito, né? Precisando de ajuda? Use barra ajuda, ou barra dúvida, não Ajuda, level, salário, comandos, contato Ah, tá Barra comandos Não, barra ajuda comandos Eita, porra, velho Crédito, admin, ajuda, caraca, que loucura, velho Meu Deus do céu É... Profissão Identidade Ausência Mano, é muito complexo isso aqui, velho Vamos se virar Vamos aprendendo juntos aí esse negócio Mas eu tenho que aprender Parece que a arma não salva, né? A arma é tipo se eu compro e desconecto e eu perco a arma Combustível é pelo personagem Então, por enquanto, vamos optar pela bike mesmo Nossa, eu tô sem roupa, né, velho? Eu sou tipo um mendigão começando no jogo aqui Vamos procurar agência de emprego? Eu vou procurar um emprego, velho Só que eu não sei onde é que fica Ah, será que é por aqui? Ó, o R Vamos ver o que é esse Não, esse é radar Tá Ali, ó, tem um dinheirinho ali Deve ser por ali Vamos lá, vai Pedala, filha da puta Pedala, filha da puta Nossa senhora Controlar no teclado é muito difícil, né, mano? Meu Deus Eita, porra Beleza Cara, saiu o San Andreas Reformulado, né? Ó, autoescola Vamos ver o que eu consigo aqui na autoescola Vamos ver se tem, tipo, uma licença pra táxi Ou alguma coisa assim, né? Ah, tá Eu acho que eu tenho que apertar Eita, porra Beleza Tamo lá dentro da autoescola E aí? O que é isso aqui? Ah, tá Barra Habilita Coins Terrestre 500 Nautico 800 E a área 3 mil Eu não tenho dinheiro Então cancela Beleza, então Tá Eu só vim aqui pra isso Beleza A gente tá aprendendo, pessoal Vamos juntos Explorando essa Cadê minha bicicleta? Eu perdi a bike Que mancada, velho Caralho, isso foi errado Deixa eu ver A gente precisa então achar um emprego, velho Se não é nesse R ali Ou na radar não é Caralho, é muito difícil Essa porra Eu não sei por onde começar Vamos procurar um emprego, pessoal Eu nunca joguei Esse San Andreas Multiplayer Eu joguei pouquíssimo GTA no PC Então eu sei muito pouco comando também Isso aí é o basicão Mas eu acho que dá pra gente se virar Ó, tem aqui, ó Talvez aqui tenha um emprego Será? Uma moto ali De pizza Será que eu posso pegar essa moto? Será que vai considerar? Não, acho que se eu pegar ela Vai considerar que eu roubei, né? Empresa Proprietário Vamos ver aqui, ó Barra Info Empresa Ai, ai Eu tô levando tiro Tá Ai, filha da puta Para Corno Ó, ele me deu tiro Ele começou Ih, ferrou Agora vamos correr, vai Roubar a moto dele Foda-se Ih, não pode roubar Esse veículo é exclusivo dos Pizza Boy Ih, caralho Tinha um Pizza Boy lá dentro Ah, eu já comecei apanhando, gente Eu tô sofrendo muito aqui Eu não tô entendendo Tá, eu tenho que procurar A agência de emprego, né? Que eu não tô achando Vou ver no hospital Se eu acho alguma coisa Dá pra correr mais rápido? Ou esse é o mais rápido? Mano, eu tô tipo peladão, tá ligado? Que zoado isso Deixa eu ver aqui Hospital O que que é? Y pra utilizar Não, não vou usar hospital Foda-se Que coisa eu morro Vamos pegar essa bike aqui Acho que bike não tem dono, né? Ai, meu Deus do céu Vaza seu lixo, filho da puta Ai, eu não peguei o negócio Tá, vamos andando Deve ter alguma coisa aqui Por aqui, né? A gente tá explorando, pessoal A gente vai ter que achar Alguma coisa aqui Eu não sei jogar essa bodega A gente tá aprendendo junto Eu até vi o tutorial Mas o tutorial não é muito Esclarecedor, tá ligado? Tipo, é meio que Dá seus pulos, mané Ele ensina as regras Mas não Los Santos Fashion Isso aqui é loja de roupa, ó Ih, cansei Olha que bosta Pior que eu tô sem bike, né? Minha bikezinha do começo Eu já me fodi já E andando é muito ruim, velho Minha energia foi pro brédio O que que é aquilo ali? Tem uma propriedade por ali, né? E aparentemente Quando a gente começa a comprar A área VIP de Los Santos Ô, cacete Deixa eu ver se eu consigo Pegar um desse aqui Dirige, filha Ah, não tem gasolina Não, gasolina é 20 litros Ó, você está dirigindo Um veículo sem habilitação E não será adicionado Estrela procurada Tô lendo-se somente Até o nível 2 Nossa, eu preciso de habilitação Pra dirigir qualquer coisa Nesse jogo É sério mesmo? Não dirige Que raiva Tá, vamos dar uma corrida Então aqui Eu preciso achar O local de emprego, né, velho Eu não tô conseguindo achar nada Será que aqui é o pico Que pode fazer mata-mata? Não Gente, isso é muito difícil, velho Como que vocês aprendem A jogar essas coisas? Ai, ai Eu ganhei uma experiência Por nada Beleza Não vou reclamar, né? Eu acho Ó, por ali Acho que é a área Do mata-mata, né? E aí, aparece que na favela Ali a gente pode se matar E não tem E nada contabiliza É, eu não sei O que eu tenho que fazer Ah, da hora, pessoal Então eu peguei uma bike Mandei um comandinho De trancar ali E tranquei ela Beleza Vamos procurar por aqui Algum O negócio do emprego, né, galera Que eu ainda não achei Tem radar Tem as coisas por aqui, velho Tem que ir explorando Não tem muito o que fazer, não Propriedades e tal Mas eu não tô achando O mais importante Que é o negócio do emprego A gente quer ganhar dinheiro, né, velho Eu já tô começando a entender Algumas coisinhas e tal Me localizar um pouco melhor No mapa, né E agora eu tenho uma bike Isso já vai ajudar bastante Na exploração do local aí Ah, é por aqui, ó O local de emprego Achamos Tenho quase certeza Que é por aqui, ó Isso, é aqui, galera Ali, ó Agência de empregos Demorou Vamos lá, então, vai Vamos ver se a gente consegue Um emprego Peraí O que tem que fazer aqui? Ahn Aqui? Beleza Barra Profs Ah Beleza Classes honestas Transporte Governo Polícia Máfia Eu quero Ai, meu mouse Tá todo desconfigurado, velho Máfia Fazendeiro Transportador de drogas Vendedor de drogas Traficante de armas Sequestrador Fazendeiro, velho Como é que será o fazendeiro? Vamos ser fazendeiro É o fazendeiro que menos ganha, né Mas tem pouco fazendeiro Deixa eu ver Volta, vai Meu mouse desconfigurou um pouquinho Governo O que será que tem de governo? Corregedoria e aposentadoria Não Classes honestas Ah, o rosinha é o nível Tá Desempregado Caçador Caçador É o nível que eu tenho É caçador, né Vamos ver Polícia Passar da polícia Precisa ter nível mó alto, mano Caraca Tá, beleza Então A gente tá começando a entender O fazendeiro precisa de quanto? Nível 10 Então vamos fazer o seguinte Vamos começar com uma honesta Eu vou ser caçador Beleza, ó Você foi aceito No emprego caçador Siga teu checkpoint vermelho No meu radar Que é o HQ da profissão Beleza Então, vamos lá Vai Eu vou tentar Ih, cadê minha bike? Eu não sei nem pular, velho Ih, rapaz Minha bike ficou Ai, minha bike sumiu, mano Que raiva Puta, me ferrei Essa bike era a minha esperança De chegar lá Ai, talvez dá pra pegar táxi, né Vamos ver Barra táxi Nossa Mano, mano Eu não fui atropelado agora Por muito pouco Tá Eu preciso chegar até o local lá Deixa eu ver aqui Se eu abrindo aqui o mapa Olha, galera A gente tá juntos Aprendendo aí o bagulho, jovens Cadê meu emprego? Era por aqui, não era? Caçador Eu não consigo ver Ah, dá pra tirar o zoom Melhor Ah, não sei ver Ah, tá aqui, ó Tá Eu não sei como é que eu vou chegar lá, velho Não tenho habilitação Não tenho nada Cadê meu dinheiro? Seis cento de dinheiro Não dá nada É muito difícil, né, velho Bom, é o seguinte, pessoal A gente vai tentar chegar até lá Se eu achar bike, beleza Se eu não achar, fodeu E eu volto daqui a pouco, né Então não saiam daí Bom, beleza, pessoal Então é o seguinte Ah Eu tinha arrumado uma moto Mas eu bati ela Puta Eu não sei pular Ai, que inferno, velho Você tá me tirando isso Sério Puta Que pariu A hora que eu arrumo um negócio maneiro Eu não consigo pular Tá, beleza Vamos dar a volta aqui Deixa eu abrir aqui Beleza Ai, sai Sai, sai, música Sai, música Sai, música Beleza, então E vamos de moto agora pra bagaça E... Beleza Eu acho que Eu sei que eu posso, tipo assim Ficar pouco tempo na moto Tá ligado? Então eu vou tentar chegar no meu emprego O mais rápido possível Eu tenho que dar um comando Pra ligar o veículo Tá ligado? Tenho que mandar um barra Ligar o veículo E... Bom, mas enfim Eu quero chegar no meu emprego logo Eu arrisquei Dane-se Pegar essa moto mesmo Mesmo sem poder Foda-se Vamos ver o que vai acontecer Nossa senhora Ah, tá A polícia não me pega aqui no começo Beleza Eu tenho até nível 2 de tolerância Tranquilo Então vamos abusar, né, moleque Uou, bitches Eita, porra Olha aqui, ó Galera, ele bugandona Beleza, pessoal Então estamos já com... Fui multado Que bosta Eu fui multado, velho Eu tenho uma multa de 200 dólares já Me fudi, tá ligado? Eu mal comecei a trabalhar Já tenho uma multa já Ai, que bosta Mas tudo bem Depois eu vou lá pagar a multa Vamos ver se consigo juntar uma grama aqui de caçador Eita porra, mano Eita porra, mano Tá Meu emprego tá por aqui Cadê meu emprego? Mano, não chega o meu emprego, velho Eu tô destruindo tudo Ih, tem mais um radar por aqui, ó Vou ficar meio longe assim Meu emprego tá ali, ó Né? Tem uma pontezinha ali que eu já vi Mano, eu tô bom ainda no bagulho, ó Se liga Nossa senhora, velho Tá Ih, tem um radar aqui Diminui, diminui 100 por hora Vamos lá Já era, mulher Passei no radar Ha! Tá, tranquilo Vamos pra lá Como é que eu vou pra lá? Por aqui dá Ih, eu vou cair na água Eita porra Nem era meu o carro que eu destruí Mas foda-se Pelo menos eu acho que eu cheguei mais perto do meu emprego Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu correr aqui Deixa eu ver no mapa Se tá muito longe Como é que abre o mapa aqui Puta que pariu Ela tá mó caminhada, velho Caralho Vou cortar de novo E vou tentar chegar lá Correndo Aí eu volto e falo com vocês Então não saio daí Bom, beleza pessoal Chegamos aqui na área de caça Certo? Eu ainda não aprendi a pular Então eu tenho que fazer o caminho normal aqui E vamos ver qual que é o objetivo aqui Digite barra Trabalhar Agora você está trabalhando como caçador Para saber os comandos Digite barra Pro Fissão Barra caçar Para iniciar uma caça Você pode ficar caçando quanto tempo quiser Vender caça Para vender suas caças O local de venda é o pier Para ativar ou desativar a localização Barra pier Beleza Barra cp1 Para ativar ou desativar o chat HQ Para ativar ou desativar Marcação da sua profissão Beleza Então vamos lá Barra caçar Eu tenho que vir até aqui mais ou menos E mandar aqui Barra cacar Você não está com arma Country rifle Ah, tá lá dentro o rifle Aqui ó Beleza Peguei o rifle Ah, moleque Beleza Então agora Barra cacar Você está procurando uma caça Agora eu já estou a capturá-la Beleza Mas cadê? Ah, tá ali ó Vamos lá pegar ela Tá ali naquele canto ali ó Deixa eu tirar dela pra correr aqui Ah não, não é não É um caminhoneiro Tá Ahn O que tem que fazer? Eu não sei Barra caçar Sua caça não morreu ainda Eu não sei o que eu tenho que fazer Você matou uma capivara Você matou uma capivara? Que? Barra vender Não Barra profissão Como é que era? É barra vender caca Barra vender caca Você não está na área de venda Você não está na área de venda Eu preciso no pier De San Fierro Não é aqui? Barra vender caca Eu não estou na área de venda Meu Deus Onde que é a área de venda? Eu sei que eu cacei Eu não fiz nada Mas eu cacei Deixa eu ver se eu posso pilotar aqui Ah, desliga essa bosta aqui Rapaz É... Bota aqui Não Rádio off Barra Ligar veículo Beleza O que eu tenho que fazer? Ah, será que eu não posso sair da área de caça? Deixa eu ver Ah, não, pera Eu matei É barra caca É... Barra caçar Você não pode caçar em um veículo Ah, tá Então pera Então eu vou ter que chegar aqui de novo Eita porra Saí, né? Pera então Barra cacar Ah, galera Então meu trampo é só Tipo, vir aqui Apertar pra caçar Certo? E fica parado Tipo, aí ele vai caçar Tá ligado? Então daqui a pouco Eu... Ele vai caçar É isso Tem o CJ ali Tem um cara pelado Que nem eu ali Outro caçador E... Então eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou pegar umas duas, três caças E aí a gente vai lá no pier Tentar vender Né? Ó Já peguei um javali Então agora eu tenho que fazer isso de novo Barra cacar Porra, é isso É só ficar aqui parado, mano Caraca, que brisa Que emprego bosta, né? Mas tudo bem É um começo, pessoal Estamos começando E... Talvez assim eu consiga juntar uma grana O certo seria eu ficar aqui, sei lá Muito tempo Tipo, juntar 600 caças E depois ir no pier Então vamos fazer o seguinte Eu vou cortar, certo? Vou fazer... Ah... Umas cinco caças E aí a gente vai procurar o pier junto Porque eu não sei como é que funciona Então não saiu daí Bom, beleza, pessoal Caçamos então mais um... Mais um veado, sei lá Mais alguma coisa assim Y pra ligar Beleza Já tô aprendendo Já, já tô pegando as manhas Beleza Se eu mando o comando Barra pier Eu... Eu marco o pier de venda, né? E agora eu preciso ir até lá Então vamos ver quanto dinheiro eu consigo levantar Eu não desliguei Eu quero desligar Peraí, desliguei Eu tô com um rifle também, né? Que eu ganhei E eu tô dirigindo essa moto aqui E como eu ainda não tô no nível 2 Eu posso dirigir ela Sem habilitação, né? Mas o meu primeiro passo Vai ser comprar habilitação aqui Porque tá feia a coisa Será que é por aqui o pier? O pier não aparece no mapa grandão, tá? Então eu tô tentando deixar ele Só no... Só no mini GPS ali, né? Eu acho que é a maneira mais prática Da gente fazer alguma coisa Opa! Quase perdi o controle Vamos por aqui Sempre fugindo dos radares Porque eu já tenho uma multa, né? E agora a gente vai lá entregar Esta... Esta caça Essas 5 caças que eu peguei aqui E além disso Eu acho que eu tenho um salário também Então acho que dá pra juntar uma grana A gente vai tentar juntar uma grana Que der aqui Rapidamente, né? E comprar a nossa habilitação Mas eu acho que é assim Tô indo bem Tô indo bem Pra quem nunca jogou essa bodega aqui Eu tô indo razoavelmente bem Opa! Não perdi o controle não, velho Eita porra! É, meu primeiro passo É realmente comprar habilitação Depois eu preciso pagar minha multa E ganhar nível, né? Pra pegar umas profissões mais divertidas E... Eu vou deixar o link do servidor Tudo aí na descrição Pra que vocês possam ver também E vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aí Por enquanto tá bem interessante Eu tô gostando, eu tô gostando Vamos ver É uma experiência diferente pra gente Mas a gente vai vendo o que dá aí Eu acho que é legal Essa dificuldade aumentada do GTA A gente ter mais carinho Que foi do dinheiro e tudo mais Então vamos lá Chegando aqui no meu tramo Nossa, velho O que é que é isso aí? Caraca Eu tenho que vender caca lá no pier, né? Pier de San Fierro Eu não sei nem... Eu não lembro direito Tipo, os nomes, tá ligado? Eu lembro da história do San Andreas Mas eu não lembro de detalhes, né? O que tá fresco na memória é o GTA V Mas enfim, vamos lá Não é possível que seja tão longe assim, velho Como é que empinava a moto? Eu lembro que dava pra empinar ela Porque não tem analógico mais, né? É estranho Eu não sei Eu tô muito confuso ainda Com muitas coisas... Ih, tá acabando a gasolina, rapaz Pior que a gasolina não é por veículo, não, né? A gasolina é pela conta Ai, ai, ai Boa, ó Gastei... Cerca de 6 litros pra vir até aqui Mas eu cheguei no pier Então agora eu posso descer Vir aqui e... Barra vender caca Porra, 850 E temos dinheiro Demorou? É nóis? Então é o seguinte, pessoal Eu vou... Ih, caralho Liga a moto Eu vou encerrar Por aqui Esse vídeo E eu vou fazer essa caça Até juntar uns 2 mil de dinheiro Que é aí que vai ser o próximo episódio da série Beleza? Talvez, quem sabe Futuramente a gente pode comprar carros Olha aqui, a concessionária Enfim, a gente vai aprendendo Quer dizer Vamos continuar Se vocês curtirem Se vocês apoiarem a série Então não esqueça de deixar o seu joinha O seu favorito Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Espero que tenham gostado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu E valeu